Pessoas, sejam bem-vindos ao Urdin Gusan Camping. O dia tá lindo e nós vamos conhecer aqui como que rola o camping do pessoal. Vamos conhecer as barracas, as tendas e os treles. Aqui na frente tem uma praia também muito da hora que nós vamos conhecer já já. Eu trouxe o drone e nós vamos subir ele lá. Tem muita coisa legal pra gente conhecer. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos acampar. Nós estamos aqui numa cidade chamada Urdin e eu vou mostrar pra vocês as trailers, as tendas. E pra você que tá chegando agora, pangapsu me dá. E aqui de cara é o banheiro. Esse carrinho é uma mão na roda. Cabe tanta coisa dentro dele. Aquelas coisas pesadas que a gente tem que carregar. Cooler pesado. Cabe tudo aí. E nós vamos acampar nesse ônibus escolar. Eu vou mostrar pra vocês como é lá dentro. Olha só gente, que legal. Aqui tem uma privada. Aqui tem uma pia e uma duchinha aqui ó. Pra tomar banho. Pra tomar banho aqui. Aí aqui tem a área do churrasco. Uma pia. Olha só que bonitinho aqui fora. Tem uma TV ó. Olha que legal. Vamos começar por aqui. Tem aqui uma garrafinha de esquentar água. Micro-ondas. A panela de arroz. Aqui uma mini cozinha. Bem fofinha. Tem que tirar o calçado, né? Aqui também pra entrar. Aqui tem mais uma TV. Banquinho. Geladeira. Aqui duas camas de solteiro. Uma cama de casal. Não é muito fofo? Um ar condicionado. Bem espaçoso, né? E nesse trailer engraçadinho, pra duas pessoas, a minha amiga vai ficar com o filho dela. Aqui de cara, a cozinha piquititiquinha. É todo pequenininho. Olha que fofo. Bem duas pessoas mesmo. Olha só que graça. Olha só que graça. E aí tem as cortininhas também, se quiser fechar. Tá? Essas são as barracas do camping. Olha como elas são grandes. Aí daqui a pouco a gente vai pro outro lado pra conhecer as barracas que... As tendas, né? Que o pessoal traz. E acampam por conta. E aqui são os nossos vizinhos. Tem esse trailer. Esse outro que é um navio com essa vaquinha. Esse outro aqui... Ah! Não é uma vaquinha. Não tem teta. É um touro. Música 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 Vou pegar Agora já começamos aqui Os preparativos para os comes e bebes O churrasco já está rolando Lá fora Música 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 Para mim? Obrigada Música Música o otávio está muito incomodado com os pernilongos mas esses pernilongos aqui eles não picam achei estranho eles não ficam a gente e aqui a galera que vem por conta que seus treles e suas barracas olha que gracinha essa barraca e aí 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 hora de descansar todo mundo cansadinho o otávio já está tomando café gente olha o café da manhã deles panceta com kimchi e arroz e aí e aí agora é mais ou menos 10 horas da manhã pessoal tá acordando né arrumando as coisas tomando café olha que legal uma rede dentro de um mosquiteiro gostei e aí 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 e aqui é onde o pessoal lava louça vamos entrar lá e aí 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 e aí